Graças a Deus a gente pôde conseguir esse empate, que foi com gostinho de vitória. Apesar de no primeiro tempo a gente ter se saído muito apático, muito abaixo do que a gente vinha rendendo no campeonato, mas graças a Deus a equipe pôde corrigir os erros e voltar para o segundo tempo melhor. Qual é a compreensão do vestiário, João, para que o time voltasse com uma postura diferente? Acontece. Eu acho que só a mudança de postura, né? O professor Cícero cobrou muito essa mudança de postura, porque não era essa a nossa tática, nem a nossa condição de jogo que a gente impunha sobre o adversário, né? Então, eu acho que foi isso, a mudança de postura para que a gente voltasse para o segundo tempo melhor. A gente tem percebido que você fisicamente está muito bem e com faro de gol. Eu queria que tu falasse desses dois gols, porque foram dois gols de muita persistência, né? Eu acho que isso é tudo fruto do trabalho, né? A gente vem trabalhando forte, a gente veio do Riven, né? Na pré-temporada também muito qualificada, então a gente pegou outra pré-temporada também com o professor Romulo lá. E graças a Deus eu pude me firmar na equipe e fazer o meu melhor dentro de campo. Qual foi a conversa do vestiário para poder ter essa mudança? Como eu falei anteriormente, né? Eu acho que foi a mudança de postura. A gente estava bastante apático no primeiro tempo e não era essa a nossa postura no campeonato. Então a gente procurou melhorar para que a gente voltasse para o segundo tempo melhor.